E a Raíssa Leal, que deu ali um jeitinho de burlar uma regra do Comitê Olímpico Internacional que proíbe que os atletas façam manifestações religiosas durante a competição. Quando a câmera focou nela ali, se liga aí, antes de começar as manobras, olha que ela fez uns sinais ali, olha. Através da linguagem dos sinais, ela disse, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deixou o recado dela, né? Nesse momento em que as questões religiosas estão dando o que falar durante as Olimpíadas. E parece que a mensagem deu sorte, né? Porque logo depois ela fez história e levou a medalha de bronze se tornando a atleta mais jovem ao subir no pódio duas vezes das Olimpíadas, hein? Apenas 16 anos. O que você achou da mensagem da nossa fadinha... E aí